Hoje, quarta-feira, já conversamos com o Augusto, estamos com projetos muito importantes para a sinagoga, conversamos um pouco sobre make-up e é isso, parte do nosso trabalho também aqui em Belém, conhecer as pessoas, ver as necessidades delas e ver naquilo que elas podem trabalhar junto conosco pelo crescimento da obra, pelo crescimento da Ravata Resset, pelo bom andamento e nos aproximando das mitos boas do Eterno. Não é só passeio, aliás, nem é passeio, é muito trabalho que a gente tem que desenvolver. Preparando aí a reunião para amanhã com o pessoal mais em Santa Barbara. Bom dia pessoal da Ravata Resset, nós estamos aqui em Belém, vamos contar um pouquinho como é que está sendo o nosso dia derretendo no calor de Belém, mas fala aí. Oi gente, xalão, tudo bem? Olha a nossa cara, que felicidade e tal. Nossa viagem está sendo muito abençoada por Axem. Hoje a gente saiu de manhã, fomos ao mercadinho kosher, chegamos lá, a porta estava aberta, entramos, compramos algumas coisas, já encomendamos a comida kosher para amanhã, para a nossa sexta-feira. A gente ora a Deus para que Deus abra as portas para nós nesse dia e Deus vai abrindo, vai encaminhando as coisas para que tudo possa ocorrer no tempo certo da forma de Deus. e a gente quer agradecer a Deus por isso, agradecer as orações de vocês, mais uma vez agradecer ao Augusto. Deus usa as pessoas e Deus tem usado o Augusto para nos proporcionar essas oportunidades aqui em Belém e a gente quer agradecer a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? E hoje à tarde, Bezerra Tachem, nós vamos para Santa Bárbara. Santa Bárbara, estaremos lá e vamos compartilhar com vocês lá. Então, falem aí para a gente se vocês estão gostando dessas informações que nós estamos passando para vocês, porque é importante, né? Importante a gente ver que vocês estão acompanhando aí o nosso trabalho e a nossa viagem. Pessoal, sempre temos os imprevistos nas viagens, né? A gente está voltando de Santa Bárbara, quinta-feira à noite. Aí agora são 15 para as 11 da noite, a gente está voltando e... Furou o pneu do nosso carro. Furou o pneu, agora o motorista vai trocar o pneu para a gente poder seguir o caminho rumo ao hotel. Imprevisto, coisa que acontece, mas estamos felizes aí porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, nos tem guiado, né? Bom, pessoal, enquanto o nosso motorista troca o pneu do carro que furou, a Eliana vai falar um pouquinho como é que foi esse primeiro encontro com o pessoal lá em Santa Bárbara, né? Gente, foi muito bom, muito maravilhoso. Conheci ali o pessoal, as mulheres, né? Ficamos cinco horas, acho, ali conversando, numa harmonia muito boa, né? E espero que amanhã também no Cabalat a gente esteja aí animados, em Shabbat também, domingo. Vai ser maravilhoso aí. Eu amei a experiência, a primeira experiência aqui, né? Em Santa Bárbara. Foi muito bom. Nós já estamos aqui na estrada rumo a Santa Bárbara, no Cabalat Shabbat, né? Não estão vendo direito por causa do reflexo do sol, mas está aqui a Eliana, né? E aqui à frente está o seu Augusto e o nosso motorista, que gentilmente nos leva aí com muito cuidado. Santa Bárbara. Mais 40 minutos, chegamos lá. Não tem nenhum contexto, mas a confiança, seja bom para NuorJona, que são maiores. Hoje nós estamos aqui nas seespistas. Saia da mídia é melhor, mas não tem nenhum quarto, agora eu farei com a região. É positiva. Parabasso a parte da audiência. Também tem restricted bacon, né? Process sales-podorestas. Tchau, tchau. Bom pessoal, deixa eu mostrar pra vocês agora um pouquinho todo o espaço aqui de Santa Bárbara, né, chapatos, pessoal já, olha o tamanho do espaço aqui, parece uma cancha de futebol pra quem é do Paraná sabe, né, e aí a vez que eles se reúnem é aqui dentro, né, e aqui tá a mesa do almoço, mesa do almoço, puro açaí, se tiver açaí não precisa de mais nada, esse povo aqui gosta de um açaí, então aqui a gente tem os banheiros e aqui a mulherzada na cozinha com as crianças já querendo comer, duas e cinco da tarde, agora a gente vai, mais um pouquinho a gente vai almoçar, mas é um espaço grande aqui da nossa comunidade, achando que Deus tem provido a eles aqui a oportunidade, a gente já tá preparando o espaço aqui pra construir o mikve também. mas isso aqui não é, né, isso aqui é barro. É aqui ó, criança no Paraná, quando ela nasce, a mãe não põe mingau numa madeira, é açaí. É? É. Ó, tá açaí pra comer. Oi, o que que é isso? É um puro açaí isso aqui ó. Acompanha o suco de açaí com açaí. É, porque vem a farinha do açaí, por exemplo, a gente acompanha com peixe, feijão, arroz, macarrão, vai acompanhando tudo. Tudo tem que ter açaí. Peixe frito, carne assada. Peixe com açaí. Carne assada, então tá bom. Oceano, o que, Alex, oi oi, 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 oi. Tá lando. Você também gosta de açaí? Gosto, só que eu sou, sou, paraense na Nutella. É? Eu tomo açaí com açúcar. Tem que ser com açúcar. Açúcar e tapioca. Sem açúcar não vai? Sem açúcar não vai. Porque é muito azedo. É, não, é. Sem gosto. Desde criança sempre tomei com açúcar. Parece que é mesmo piada de prédio. Piada de prédio. E aí, tá bom. E aí, tá bom. É, não, é. Eu perguntei que gosto de um açaí, tem gosto de nada, tem gosto de açaí, então vai. Esse aqui não tem nem açúcar, não tem nada, então vamos ver. Esse é o legítimo açaí do Amazonas, legítimo açaí do Amazonas, vai. Faz de conta que é biotônico pontoura. Tem problema. Mais um, mais um. É gostoso, vai que é gostoso. Não. E todo mundo ficou decepcionado. Que pena. Gente, agora eu descobri o sabor do açaí puro. Malarie gostou, Malarie gostou. Não, não vai. Vai ficar muito doce. Não, não vai. Será? Vai ficar muito doce. Agora vai. Pessoal, vou comer meu potinho aqui de açaí também para experimentar. O meu estava com uma cor um pouco diferente, mas vou comer. Açaí. Hum. Será que é açaí? Estou achando que não é? Hum, que açaí gostoso, tem gosto de chocolate. Hum. 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 Meus senhores, abençoemos Todo mundo Seja o nome do eterno Bendito desde agora E para todos sempre Seja o nome do eterno Bendito desde agora e para todos sempre Com a permissão do Rosh Hanor Responsável por esta casa E todos os senhores, abençoemos Aquele de cujas dádivas Comemos Bendito seja ele De cujas dádivas comemos E de cuja bondade vivemos Bendito seja ele De cujas bondades nós comemos E de cuja bondade vivemos Amém Agora após a transmissão O pessoal ainda está Batendo papo Tirando dúvidas As mulheres ali O pessoal vai fazer um lanche Agora Estão animados Gente Já voou a tove Para vocês Tchau 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 Onde está? Onde se originou, né? Porque ralar não é o nome do pão. O pão ganhou esse papel, ralar é o nome, ralar é a parte da massa. Onde está escrito isso na Torá? Números 15, né? Então, simbolicamente, quando eu tiro um pedaço da minha massa e deixo de fazer uso dela, deixo de me alimentar em prol de uma outra pessoa, mesmo que a gente não use hoje, isso a gente está treinando esse, tá? A gente está treinando o sedacá, a gente está treinando o amor, a gente está treinando a rabata? Receite! E, Diana? Sim. E, Diana? Bendito seja este filho, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificares pelos moramentos e nos ordenares, separar uma parte da massa. E nos ordenares, separar uma parte da massa. Que essa seja a parte. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL